Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazer novidades pelos melhores preços. Semana de promoção linha de Itali e você que é proprietário de um Tali Joy está precisando ir da bengada do lado direito, onde que vai a pinça de freio ali, produto usado em bom estado de conservação, inspecionado e revitalizado pelo Guarani Auto Peças, não apresenta torção, produto bem novinho como podem ver, vamos conferir mais de perto. Como novo, viu? Não apresenta empeno, bengada cromadinha aí, por apenas R$ 160,00 lado direito, viu? Aqui não tem distinção de ser lado esquerdo, direito e mais caro, não. Todos os dois lados é o mesmo preço, você sempre paga o menor preço, com a maior qualidade aqui no Guarani Auto Peças. Ficou interessado? Entre em contato já via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598.